Vai ser lançada hoje a primeira estação do Projeto Sirius em Campinas, interior de São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro viaja hoje para participar dessa inauguração. E o repórter Dimas Soud traz os detalhes para a gente. Oi Dimas, bom dia para você. O que é o Projeto Sirius? Bom dia Roberto, bom dia para todo mundo. O presidente Jair Bolsonaro deve chegar aqui por volta de duas e meia da tarde. O Sirius é um acelerador de elétrons, que funciona como um gigantesco microscópio. Aqui é produzido um tipo de luz tão intensa que é possível enxergar os materiais em níveis atômicos. E aí é possível desenvolver pesquisas nas mais diversas áreas. Uma delas, que já está sendo desenvolvida aqui, é sobre o coronavírus. Desculpa. A estação inaugurada hoje aqui é a primeira de 38 estações. O Sirius é o único da América Latina e é um dos mais sofisticados do mundo. Vamos ver mais na reportagem. Por aqui, não há limites para o estudo científico. Por trás deste concreto todo, existe uma tecnologia de última geração. Um acelerador de elétrons, que produz um tipo específico de luz tão intensa que torna possível enxergar os materiais a níveis atômicos. O complexo funciona como um poderoso microscópio capaz de observar os átomos de diferentes materiais. E isso permite o desenvolvimento de pesquisas em várias áreas. Ela pode ser usada para diversas aplicações, desde a física básica até ciências biológicas, ciências médicas. Aqui especificamente na Manacá, a gente tenta entender melhor a biologia através das estruturas de proteínas para então conseguir desenvolver novos medicamentos ou entender como que uma doença funciona e como a gente pode atacar ela, tratar essa doença. E é com essa primeira linha de luz a entrar em funcionamento, a Manacá, que os pesquisadores estão trabalhando para desenvolver uma resposta à pandemia de covid-19. A gente consegue ver os detalhes dessas proteínas que são importantes para a função do vírus, para o ciclo de vida do vírus. Então, se a gente conseguir interromper as funções dessas proteínas, possivelmente a gente consegue interromper a infecção e o desenvolvimento da doença também. Os estudos sobre a covid-19 são apenas o início do uso dessa grande infraestrutura de pesquisa, única no país e na América Latina. A intenção é receber em breve propostas de outros objetos de estudo e, assim, apoiar o avanço de pesquisas para diversas doenças como Alzheimer, esquizofrenia e câncer, além de inúmeras outras aplicações em várias áreas do conhecimento.